Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alexander Marcelos e eu quero contar um caos pra você. Quando eu tinha apenas 14 anos de idade, hoje eu tenho 43 anos, eu tive os primeiros sintomas de um câncer no pâncreas. Naquela época eles não sabiam que isso era câncer. E eu, tratando de forma errônea, por meio da orientação equivocada dos médicos, descobrimos depois, quando eu tinha 16 anos, que era um tumor de 1,275 kg. Dizem que foi um dos maiores tumores de pâncreas no Brasil. Fui operado desse tumor sem saber que era câncer e os médicos não sabiam, deram o diagnóstico errado. E passaram-se alguns anos, quando eu fiz 23 anos, descobriram que eu tinha metástase no fígado. E eram 21 tumores no fígado. Não havia técnica cirúrgica pra esse procedimento. Nessa época eu estava cursando nutrição e eu usei o conhecimento que eu tinha, as habilidades que eu tinha e sempre Deus, pra viver cada vez mais e melhor. Em 2006 foi descoberto a técnica cirúrgica. Operaram os 21 tumores que haviam no fígado, retiraram todos os tumores. Passaram-se alguns anos, mais pra frente, descobriram que eu tinha um tumor na cabeça. Essa doença, essa ciranda de cânceres é uma doença genética chamada neoplasia endócrina múltipla. E eu uso sempre Deus e a nutrição anti-câncer pra aumentar a chance de cura. Não só minha, mas transformando a dor que eu senti em esperança pra você. Vão completar esse ano de 2021, 29 anos que eu lido com câncer. Talvez eu seja um dos poucos nutricionistas no Brasil e talvez no mundo, que há tanto tempo lida com câncer. Você vem comigo? Obrigado. 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 Obrigado.